Música Depois de oito anos, o escândalo do Mensalão entrou nos capítulos finais. Com quase um ano de julgamento, o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão de condenados no caso. É a primeira vez na história do Brasil que um escândalo de corrupção acaba em prisão. E para refletir sobre o assunto, o revista conversou com o cientista político Ruda Risse. Ele é o convidado de hoje para dar o ponto de vista dele sobre esse momento histórico que o Brasil está vivendo. Veja só. O Mensalão, de uma certa maneira, ele é, ele nasce dessa estrutura política que já existia, mas que ela se reforça demais com essa superestrutura do Estado brasileiro, de comando central, de tutela da sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, por que é um fenômeno tão importante? É porque o Mensalão, ele alimenta essas manifestações de rua que não estão incluídas nesse cenário. Eu acho que é nesse sentido que é um fato histórico. É um fato que meio que articula os dois países que parecem não dialogar nunca entre si. Eu acho que, de fato, como a população não está carreando seus votos para a oposição, eu tenho a impressão que, embora tenham se manifestado há tão poucos meses contra tudo isso, eu tenho a impressão que o Mensalão é mais uma confirmação de que todo mundo é igual, todo mundo rouba nesse mundo, nada vai sair de bom para nós. Então, votamos naquilo que dá segurança, embora eu não goste. Eu acho que a marca não é o controle e a mudança da política brasileira e o aumento da capacidade do brasileiro de interferir no jogo político. O que a marca é o cinismo se fortalecendo. O Mensalão não mudou nada. Já havia sido julgado, só não tinha sido executado. Nós sabíamos que eles iam... Quem iria para a cadeia já estava mais ou menos claro e não influenciou absolutamente nada na prática eleitoral, você acha que vai mudar em 2014? Não há nada que indique que mude. Isso é apenas um grande debate da grande imprensa com a classe média que não elege mais ninguém há muitos anos no Brasil. Quem elege no Brasil é a classe D e E. Basta ver os dados de eleição. E essa população não acredita em nada. Nenhum político, nenhum partido e nenhum governo. Eles são extremamente pragmáticos. Então, eu não vejo como os políticos mudem a sua prática. Eles sabem o que essa população que elege querem. E eles fazem o que eles querem. E aí eles criam essa máquina que me parece imutável e perigosíssima para a democracia brasileira. Eu acho que aumenta o sentimento de revolta. Ou seja, porque agora fica mais ou menos evidente que existe mesmo. Não era só uma fala. E também fica claro que essa é só uma ponta da iceberg. Fica claro que aquele prefeito lá que eu conheci, aquele vereador, quando a gente dizia, por que não puniram? Por que puniram só esses? Fica também evidente que se não tiver punição generalizada no Brasil, parece que ficou um caso à parte. Pior, se algum dos ministros sair candidato na próxima eleição ou na outra, vai ficar meio que evidente para o brasileiro que aquilo foi uma chincana, que aquilo lá foi uma brincadeira. O que precisa, de fato, é que os brasileiros tenham clareza que eles comandam o país. E é isso que os brasileiros não têm clareza. A questão é como fazer essa pessoa, que afinal de contas mantém o país, elege os deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, como é que ele pode se inserir, de fato, na definição dos rumos do país. Aí o país muda. Aí não tem volta. A hora que os brasileiros sentirem que eles comandam, de fato, as instituições públicas, ou que são ouvidos, aí o cinismo vira participação. Aí nós vamos instalar a cidadania no Brasil. Hoje não existe isso, não. Na página da PUC-TV, no Facebook, nós perguntamos aos usuários se o julgamento do Mensalão traz mais credibilidade para a política brasileira. Algumas respostas você confere agora. Jorge Lopes acha que o julgamento do Mensalão não recupera a credibilidade na política brasileira. Mas é o início da recuperação do judiciário. Ele elogia a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, no julgamento dos casos de corrupção. Ele diz ainda que é difícil restaurar a credibilidade na política brasileira, porque existem muitos políticos passando por investigações graves e torce para que o judiciário vença a corrupção. Pedro Matos também não acredita que o julgamento do Mensalão aumente a confiança na política brasileira. De acordo com ele, a corrupção está presente em vários cantos do Brasil. Ele acha que é preciso uma reformulação no sistema político como um todo. E só então será possível confiar na política brasileira. Já Alessi Souza diz que na política os atores vão de heróis a vilões em segundos. Ele acredita que o Estado Democrático de Direitos só terá credibilidade política com a constante participação dos cidadãos, exigindo o cumprimento das leis vigentes. E que todo o esforço nesse sentido é válido. O tiro com o arco foi uma atividade de caça e guerra nos primórdios da civilização. A partir dos séculos XVI e XVII, a prática passou a ter popularidade como esporte em torneios na Inglaterra. O esporte faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1900 em Paris e hoje a modalidade mantém adeptos. 175 competidores de 11 estados brasileiros mostraram no Complexo Esportivo da PUC Minas, no Campus Coração Eucarístico, habilidades com arco e flecha no Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. Há cerca de 20 mil anos, o arco e flecha é usado como arma para caça, se transformou em um instrumento para o esporte e entretenimento. Concentração e boa mira são qualidades indispensáveis para um atleta da modalidade. Tem que ter um controle emocional muito grande. É um esporte 100%, 150% psicológico, porque ele mexe muito com a sua habilidade de estar controlando suas emoções durante um ponto de pressão. É um esporte que te testa muito essa habilidade do seu emocional, do seu controle das suas emoções, do controle do que você treina. A atividade foi regulamentada como prática esportiva na primeira metade do século XIX. A modalidade surgiu na Inglaterra e chegou ao Brasil na década de 50. Em 1991, o crescimento das federações estaduais e do número de atletas possibilitou a criação da Confederação Brasileira de Tiro com Arco. A regra não é complicada. Os alvos têm 10 zonas que vão definir a pontuação do arqueiro. Quanto mais próximo do centro, melhor é o desempenho. Os tipos de arcos ajudam a classificar a modalidade em categorias. Nas competições, são duas, cada uma com um tipo de arco. Esse daqui é o arco recurvo. É o arco que é utilizado em todos os tipos de competição, inclusive em jogos pan-americanos e olimpíadas. É o arco que veio diretamente do arco primitivo. Esse daqui é o arco composto. Ele foi criado na época da Guerra do Vietnã porque eles queriam usar um arco como arma nas guerras, né? Mas a questão é que o arco, para se usar na mata, por exemplo, o arco recurvo ali era muito grande. Mesmo fazendo os mais reduzidos em comprimento, eles ainda eram muito grandes. Então eles criaram um arco composto que era uma forma de fazer um arco mais veloz, mais forte e mais compacto. O disparo é tão rápido que nem mesmo a câmera consegue acompanhar. Em um tiro como esse, a flecha pode chegar a velocidade de 360 km por hora. Acertar no centro do alvo é o ápice do esporte. Se atirar no amarelo a 90 metros de distância te dá um prazer muito grande. Mesmo o prazer de fazer um gol, mesmo o prazer de acertar uma cesta de basquete. É um prazer muito diferenciado. No tiro com arco, idade não é barreira. Os atletas mais novos podem competir com os mais experientes sem distinção de categoria. Para mim é um desafio novo, né? Porque tem várias pessoas com mais experiência de tiro do que eu. e meu treinador botou para fazer essa prova para ganhar mais experiência e provavelmente até fazer uns pontos maiores que outros adultos. É um desafio todo dia. Cada dia você treina, treina, treina. Você vai atrás, você vai buscar as suas metas. E quando você consegue, quando você vê que você está chegando, você sente muito bem. E quando você ultrapassa essa meta, você enxerga novas metas e aí é uma estrada longa. Esse é um esporte que eu posso dizer, que é uma estrada longa. Para se tornar um arqueiro de ponta, não basta dedicação. O custo dos equipamentos é alto e exige investimento. Para você ter um equipamento top de linha, é necessário gastar um bom dinheiro. Você chega a gastar em torno de uns 3 mil dólares, não um equipamento, né? Mas para a iniciação, para uma pessoa que quer começar, você não gasta muito. Gasta em torno de 500 reais. Para um equipamento de iniciação completo, um pouquinho mais. E a gente não pode dizer que é um esporte elitizado, né? Ele pode ser acessível, mas dependendo do nível de competição, aí você já precisa estar fazendo esse investimento mais alto. Em um país onde o futebol predomina, a busca pelos patrocínios é um dos principais desafios. A principal dificuldade é a da maioria dos esportes que fogem do futebol, do vôlei, do basquete. É o patrocínio. A gente tem um apoio muito bom do Comitê Olímpico Brasileiro, do Ministério do Esporte, que está nos ajudando bastante. Mas falta ainda o patrocínio individual de uma empresa ou de várias empresas, para que a gente possa pensar em manter isso depois de 2016. Essas irmãs representam o nome de Minas em todo o Brasil. Além de vencedoras em várias competições, elas miram desafios e esbanjam entusiasmo. Eu sou campeã mineira e Edila é vice-campeã, revezando. Às vezes um em primeiro, outro em segundo. Às vezes ela em primeiro e eu em segundo. E aí vai. Gente, dê o primeiro tiro. Venha para cá, vocês vão se apaixonar. Tchau. 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 Tchau.